Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo. Gostaria de falar para vocês aí, quem estiver tendo problema ainda com o som, Pode deixar comigo, Adinete? Está pago já? E comente, por favor. Não está ligando nada deles, já para mim resolver aqui para a gente. Está joia? Está ouvindo sem o fone de ouvido, ok? Obrigado. Eu estou fazendo esse teste, porque eu estou com o técnico aqui. Então vamos ver se a gente consegue resolver se voltou o som externo sem a necessidade do uso de fone de ouvido, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.